Eu tenho um amigo, por muitos amado, Porém rejeitado, por muitos também, Nas horas incertas, é meu conselheiro, Leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê, no amor sua luz, Não ouve nem crê, na história da cruz, Mas eu o contemplo, regendo o universo, Brotando em meus versos, Seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade, Por luxo, vaidade, ou superstições, E quando percebem, às vezes é tarde, O amor já não arde, em seus corações, O mundo não vê, no amor sua luz, Não ouve nem crê, na história da cruz, Mas eu o contemplo, regendo o universo, Brotando em meus versos, Seu nome é Jesus.